Música 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 Smaszkan Dostum, Mera naam is Vikram Singh Aap Dekharem Technical Channel Aap Dekharem Technical Channel Aap Dostum, Aap Dekharem Aap Dekharem Aap Dekharem Aap Dekharem para você poderávamos com a mobile Wi-Fi com a printer com a connect com a connect com e e como é fácil de fazer print copy e scan com a doutor canon de PIXMA G3000 printer é um wireless printer e best-in-class wireless budget printer então o Wi-Fi com a phone com a Wi-Fi com a connect que vai a ver, consegue ação de novo, a gente tem que a gente conecta a gente, é que você quer a gente conecta a gente, você pode colocar a link na descrição do vídeo. Então, vamos começar a gente, como a gente conecta, o que é o processo de completo, com isso com a gente conecta com a gente. Então, essa é a fita de novo, Printer, então eu vou fazer um de novo que você cair de novo, que vocês vão fazer o que você vai 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 fazer. o jairá então se você não vai viver o nome de tudo e o instalou o que você não vai fazer isso que eu quero que ele é isso de novo que vai fazer e o primeiro que vai fazer isso que você tem que fazer isso que você vai fazer isso de novo a primeira vez que você vai fazer isso de novo aqui você vê que o canão de 3,000 seios àpcô show ho rar é estes pego apcô simply click carna é jiasse click carnghe eha ae password pulega então a password vai default a password agora ao pere aapcô password é uma coisa importante porque aqui na parte não está mas a parte aapcô manual peda você pode que aapcô serial number é então Então, o Password, você quer saber qual é o que é a password é? Você tem que a machine de backseller um número em um serial de leitura. Você tem que o serial de leitura, você tem que type e você tem que ser a password irá. Então, eu vou aqui a password type para dar isso. Então, eu tenho aqui a password type para dar isso. Agora, você vai simplesmente conectar a pessoa. Então, como você está conectando, você está Melhor Começando aqui. Então, você está conectando ouça aqui. Você está de claro que eu estava colocando a corretação. Então, bem-vinda a try-lhe? Então, eu estou aqui corrigando. Isso está na seguinte. Você está vendo aqui, a check-in-the-quality. Agora você está vendo que aqui está conectado. É a internet está no available. Então, não há nada, não há nada, nós vamos ter um produto para o Wi-Fi, para o Internet não está disponível, então, não há nada. Então, o Wi-Fi já está disponível, já há a internet não está disponível, mas o Wi-Fi já está disponível, então, não há nada, você vai dar um movimento para o Google Play Store, em porto e aí o o o o o o o use your favorite photo and try it out e agora e mobile e printer apos me connect ho gai hain wirelessly então vamos nos cancel depois de repente você pode mostrar aqui photo print aqui aqui document aqui e cloud então cloud as as eu para eu por eu eu já eu eu e aqui você pode fazer isso então você pode fazer isso então aqui tem os dois aqui são os dois aqui eu vou dar uma coisa agora eu vou dar uma coisa já está já está então agora eu vou dar um aqui agora agora eu vou dar um agora eu vou dar um agora eu vou dar um então eu vou dar um o favor aqui aqui então eu vou dar um haver um um aqui 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 Então, você pode simplesmente aqui no scan para clicar. Aqui é o scanning option. E aí, no printer em que o light blink é. Então, isso significa que você entende, isso é o scanning processus. O printer agora vai ouvir. Então, aqui em algum tempo, o documento já vai acontecer, então, o scan image vai acontecer e vai acontecer. de que você está em conta do meu vídeo e que ele eu estou em documento scan O que é hora de saber que ele é o documento scan o que é e o pancante a bim na nesta e agora 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 apenas para que ele pode ser você pode ir só em você me exite carnetão e exite e o via e a pula avia a dia de scan de giletra e esse folder lê a pique de file manager manager isso que vocês podem ver, eles podem ver e ouvir aorelri. Então, aqui você pode ver e aqui. Agora, depois de novo, temos que ir à volta. Aqui nós temos que ir à volta. Depois, temos que ir à frente ao passo a passo. Você pode ir a frente ao passo, então, você pode ir à foto e print, porque o jogo é que você está impondo. Então, você pode ir ao passo a passo, você pode ir a frente ao passo a passo, que você pode ir ao passo a passo. Então, eu recomendo você que se você se você tem um documento scan, você tem um PDF formato para você. Então, PDF formato já se print vai e ou qualquer coisa que você scan você tem um recent scan então, você automaticamente você tem um photo scan para clicar então, você clicar e o processo e o que você está fazendo e o que você tem um recent scan que você tem um show como você pode ver se você pode ver esse eu me disse agora eu vou ação agora eu vou agora eu vou dar então aqui eu vou dar aqui eu vou dar e aqui que é qual é então eu vou mudar porque eu vou dar a 4 mei chai a então eu vou a setting change chanj karei a 4 6 não é a 4 paper eu não sei e não sei e media type é glossy paper não é isso é plain paper é e gray skill e gray skill e 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 Eu amo ao dia que você está olhando vaccination dessa forma e eu realmente parou a gente então agora eu vou passar o dia mais eu vou passar aqui no eu vou passar aqui no eu vou passar lá então eu vou passar aqui no start e da time later doora print to you is already o de ga instantly are the second me here color printing al de ga arda second make up black and white printing al de ga so do so he did he he just a print as a guy is key a body alikawa a guy keep printing status complete to do so chalir he 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 e aqui o color qualitinho ele também é e aqui o color é o que nós видим a conferir é eu queira no mais um para ver no qual é a gente safe de ouro que com ele foi uma lista não foi não é só isso não me lembro que eu pego que o dia esse da receita noternidade option é dia o cisco calher tem black com clicar em que tu do time and white attack a color com clicar em que do color ága luciones como se print dinner to up simpoli a surbergue lhe jai e jessi a back jai enge e e a back jai enge or back jai e a e pusha gai me seleccion will be clear ok to ya yes cardina to up a pass is page pe á jai enge e or simply a co e copy canna hit a document job in a data is canna job is canno water scanca jimane printing alata wo copy canna to simply eu sei automatic setting cheque e g e a p e do option ainda abhi document abu black and white copy de joe color de joe color de to play click e jnm black and white click cartão então então ele vai dizer que enter password então ele vai dar o seu prínter e já se eu tenho password e ele vai dar o prínter e ele vai dar o prínter aqui você pode dar o prínter e ele vai dar o prínter então asi que está para o prínter aqui está você iria você iria você iria aqui na nie esse direito aqui está aqui está aqui está aqui está eu espero que você tenha gostado ou seja vocês gostam da mente a todos você gostam é appropriado e printer partir se volando então você pode me dedicar e meu canal se abaperna não Abgeordiça galera liga trouxe um mais mais 제대로 mais Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma